Música Olá amigos, tudo certo? Hoje eu vou trazendo o início de um novo quadro aqui no meu canal do Youtube Que irá se chamar Top 5 Easter Eggs do GTA V Como irá funcionar essa série? Você se pergunta Bem, ela irá funcionar assim Eu vou procurar os melhores Easter Eggs do GTA V Do pior até o melhor Eu não sei como irá funcionar a frequência dessa série Se eu vou postar uma vez por semana, não sei Porque vai depender de como eu vou achar esses Easter Eggs E sempre quando eu achar um Easter Egg bacana assim Eu venho correndo gravar pra vocês pra reportar isso E se você tem um Easter Egg pra falar pra mim Vá no meu Twitter, é underlineitsplertod Você me manda lá e se ele for legal eu posso trazer pra esse quadro Então beleza, Cruse? Então vamos pro vídeo Em quinto lugar tá um Easter Egg que Eu acho que ele não é muito conhecido É um Easter Egg da bandeira da Jamaica Você vai no laboratório de metafetamina do Trevor A localização dele é em Sand Shorts Tá aparecendo aí na tela agora Você vai na loja de bebidas E tem uma bebida chamada Pride Brew E se você usar seu riff e se aproximar dessa bebida Você irá ver o Easter Egg da bandeira da Jamaica Um Easter Egg que na minha opinião é bem inútil Que não serve pra nada Mas não deixa de ser uma referência à bandeira da Jamaica Em quarto lugar Há uma referência do GTA San Andreas galera Sim! Eu nunca prestei atenção nesse desenho que tem no GTA San Andreas E ele veio agora pro GTA V Dentro daquele bar perto da Grove Street Lá dentro dele tem uma parede Com dois palhaços Um triste e um feliz Esse Easter Egg vai aparecer agora no GTA V Você vai no estúdio de tatuagem no GTA V A localização dele tá aparecendo aí na tela Eu não sei se ele serve pra todos os estúdios de tatuagem Mas esse aí que eu encontrei Ele tem E você entrar dentro dele Você vai na parede Você vai olhar os desenhos do tatuador Onde tem na parede e tal E se você olhar Na sua esquerda Você vai ver O mesmo desenho Que tem no GTA San Andreas Vou deixar uma imagem aí na tela Pra falar que não é mentira É um Easter Egg mesmo Em terceiro lugar É o Easter Egg do Abram Lincoln Sim! Você vai na boate de Striptease Eu acho que eu nem preciso botar a localização dele né Porque eu acho que foi um dos primeiros lugares Que você foi no GTA V Bem Você vai precisar matar o guarda da frente Porque se você não matar Você vai lá atrás da boate E não vão deixar você entrar Se você matar o guarda da frente da boate Você vai poder entrar armado dentro da boate E você vai poder entrar nos fundos da boate Você vai naquela sala do Trevor Onde ele era o chefe da boate No modo história do jogo E você entrar lá dentro E vai ter um tapete Com uma foto de uma nota de um dólar Eu acho que é uma nota de um dólar Não tô lembrado agora Mas vai ter uma foto do Abram Lincoln galera Sim eu vou deixar uma foto aí no lado pra ver Que é um Abram Lincoln Um Easter Egg com a cara todinha do Abram Lincoln galera Dá só uma olhada Em segundo lugar é um Easter Egg da banda Nirvana Sim! Uma das bandas que eu acredito que você deve gostar muito É um Easter Egg da logo do Nirvana Que é um smile com a linguinha pra fora Só que nesse Easter Egg ele não é todo idêntico Igual a logo do Nirvana Porque eu acho que a Rockstar não tem os direitos autorais do Nirvana Você vai nessa localização que está aparecendo aí na tela Você vai ver as fotos de uns caras aí Que parecem ser de um circo ou algo assim E na terceira foto você vai ver uma velhinha E olha só o broche dela galera Sim! É a logo do Nirvana Só que não é toda igual como eu falei Mas é, chega a ser referência galera Muito bom esse Easter Egg mesmo Em primeiro lugar Um dos Easter Eggs mais legais Que eu já vi no GTA V Além de ser o OVNI né E tal Que o OVNI eu acho que foi um dos melhores Easter Eggs Só que eu acho que não preciso citar aqui Que é o dos caminhões, tanques e mísseis debaixo do mar galera Sim! Um Easter Egg sem explicação A gente não sabe como eles foram para lá embaixo Mas saca só Caminhões, tanques Enferrujados Mísseis muito grandes Parece ser mísseis nuclear Algo assim Se você usar o mod de sem mar Você vai poder dar uma exploração legal Porque esse Easter Egg ele é muito grande mesmo Vale a pena dar uma conferida Então eu espero que vocês tenham gostado galera Se gostou dê like e comentário Para... Para apoiar essa minha nova série aqui no meu canal Eu espero que vocês tenham gostado Fique aí Até o próximo vídeo Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho